...da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência registra que os deputados e deputadas façam registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido pelo Fale com as Comissões, da senhora Cléria Marques de Araújo, encaminhando denúncias de tratamentos degradantes, recebidos pelos presos da Unidade Prisional de Luz, e solicitando uma visita da comissão ao referido presídio. Ao senhor Wallace Cristiano da Silva, encaminhando diversas denúncias de violação de direitos humanos ocorridas no presídio de professor Jaci de Assis, em Uberlândia. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O requerimento de segunda fase é o requerimento 6.118, de 2024, que requer ser formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lívia Baccelletti, ocorrido em 10 de março de 2024. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Betão, excelentíssimo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Requer seja ouvida a senhora Lívia Miraglia, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais, que já se encontra conosco. Bem-vinda. Em votação, requerimento do deputado Betão. Aprovado. Passa a presidência para o deputado Betão. Requerimento de comissão número 7.722, barra 2024, da deputada Bela Gonçalves. Requer que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário. Em Belo Horizonte, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, pedido providência para que tome as medidas necessárias para a efetivação e garantia dos direitos humanos individuais e coletivos das pessoas da comunidade acampadas na Fazenda Aroeiras, no município de Lagoa Santa. Suspendendo as restrições de circulação de pessoas do movimento e seus apoiadores e de entrada de bens essenciais no imóvel. Para isso, seja retirado o cerco policial executado no local sem ordem judicial. Em votação, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado Betão. Antes de passar aqui aos próximos requerimentos, eu só queria comentar e lamentar o despenho de orçamento público, recursos mesmo que o Estado de Minas Gerais vem fazendo há duas semanas na cidade de Sete Lagoas para gerar um cerco policial diante de uma ocupação de mulheres do MST, que privou, entre outros direitos, o direito de ir e vir, mas também chegou a privar o direito de assistência médica das famílias, o direito de acesso à água, de estruturação de melhores condições de sobrevivência dentro da ocupação. Eu pergunto, Jean Freire, quanto terá custado para o Estado de Minas Gerais fazer um cerco dessa monta quando não havia sequer uma liminar de reintegração de posse, como ainda não há para aquele caso? Quanto que o Estado deveria investir, na verdade, na busca de alternativas, de soluções mediadas? Agora mesmo está começando uma reunião no INCRA que pode resultar em uma solução, uma alternativa que avance na reforma agrária e no direito das mulheres. O Estado de Minas Gerais, infelizmente, se recusou a participar até então de encontrar uma solução e se limitou a fazer uma criminalização e um cerco do território, na minha opinião e na opinião do Tribunal de Contas, ilegal. É muito importante que a gente denuncie esse cerco. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, foram apresentados vários requerimentos de criminalização no movimento social. Achei importante que a gente apresentasse aqui é a posição da Comissão de Direitos Humanos, que é uma posição de defesa de direitos constitucionais, entre os quais os direitos de ir e vir daquelas pessoas que estavam manifestando pelo direito à terra, pelas mulheres, pela reforma agrária, mas também pelo avanço na distribuição de terras e enfrentamento às terras improdutivas no Estado. Então, coloco aqui essas considerações. Coloco aqui agora, em discussão, requerimentos de Comissão nº 7.520, que seja realizada uma audiência pública para debater políticas do Estado de Minas Gerais para proteger filhos segregados de pais com rancenias e nas ex-colônias e casas de saúde mantidas pela FEMIG. Autoria, deputado Cristiano Silveira. Uma próxima, o requerimento, é o nº 7.626, do Betão, que requer que seja encaminhada à Defensoria Especializada em Direitos Humanos, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça em Direitos Humanos, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Companhia Urbanizadora de Habitação, à Secretaria Municipal de Assistência, à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte, o link com o inteiro teor da terceira reunião extraordinária dessa comissão, realizada na data de 13 de 3 de 2024, com a finalidade de debater as violações de direitos humanos que têm sofrido os moradores da ocupação construindo sonhos, localizada no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, em sua luta pelo direito à moradia digna. Próximo requerimento de comissão, nº 7.627, também de autoria do Betão, requer que seja encaminhada à Comissão de Solução de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça, pedidos de providências para incluir em sua pauta de deliberações, com a urgência possível o conflito concernente à ocupação construindo sonhos. Próximo requerimento, de autoria do Betão, nº 7.628, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para proceder à articulação necessária para a constituição de um grupo de trabalho integrado por representantes das Secretarias Municipais de Interesse, da Câmara de Belo Horizonte, Defensoria Pública e Ministério Público, da Assembleia Legislativa e Lideranças Comunitárias da Ocupação Construindo Sonhos, no bairro Ribeiro de Abreu, com vistas a discutir a situação das famílias e a busca de solução definitiva para o conflito. Autoria do deputado Betão. Próximo requerimento, nº 7.629, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para proceder à verificação de vatos ocorridos na data de 3 de 3 de 2024, na Ocupação Construindo Sonhos, quanto à apuração de condutas militares do 16º Batalhão de Polícia, que participaram da operação realizada, considerando-se as denúncias dos moradores de abuso de autoridade e tratamento truculento. Autoria do deputado Betão. Próximo requerimento, nº 7.630, de 2024, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, companhia de saneamento, pedido de providências para procederem às medidas necessárias para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto na Ocupação Construindo Sonhos. Também de autoria do Betão, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a CEMIG, pedido de providências para medidas necessárias de prestação de serviço elétrico na Ocupação Construindo Sonhos. Último requerimento, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para realizar estudos e medidas necessárias à regularização fundiária urbana da Ocupação Ocupando Sonhos, considerando a aplicabilidade da REURB-S nos termos da Lei Federal nº 13.465. São esses os requerimentos. Eu coloco, então, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Partimos agora, então, para a oitiva da senhora Lívia Miraglia, bem-vinda aqui para fazer as suas considerações. Doutora Lívia, eu vou transferir aqui rapidamente a presidência dos trabalhos para o deputado Betão, porque talvez eu tenha que me assentar por alguns minutos por causa da comissão de veto. Então, Betão com a presidência. Fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. Dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu vou falar brevemente sobre uma pesquisa que a gente fez. Se puder voltar só uma página antes. Que a gente fez aqui no estado de Minas Gerais, na qual a gente conseguiu diagnosticar a situação do trabalho análogo à escravidão aqui em Minas. Entre os anos de 2017 até 2022, a gente analisou todos os relatórios da fiscalização do trabalho provenientes de denúncias de trabalho em condições análogas à escravidão. Foram 334 relatórios. Desses 334 relatórios, a gente tem 105 termos de justamento de conduta firmados pelo Ministério Público do Trabalho aqui em Minas e 21 ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho aqui em Minas também. Desses dados, a gente conseguiu fazer um retrato. Se puder passar para a frente, por favor. Desse retrato. E a primeira coisa que a gente constatou é que a maioria, na verdade, 51,76% das fiscalizações se constatou o trabalho em condições análogas à escravidão. Ou seja, aquela máxima de que muitas vezes as pessoas falam que a fiscalização do trabalho é exagerada, que basta um colchão fino ou que qualquer mera irregularidade trabalhista gera a ocorrência de trabalho escravo. A gente viu que isso é uma falácia e é uma hermenêutica a trabalho daquelas grandes corporações e do capital, porque, na maioria das fiscalizações, a percentuagem é bem apertada, houve a concentração do trabalho escravo, mas ela foi feita principalmente no que a gente convencionou e eu vou te chamar no próximo slide, por favor. Não, pode passar mais de novo, depois eu volto nesse. Mas no que a gente convencionou... Então, eu volto nesse, depois eu volto nele. Desculpa, gente. Pode voltar para o outro, que aí depois eu explico. Mas no que a gente convencionou, é chamado de tripé da degradância. Então, não foi uma mera infração trabalhista que gerou o reconhecimento de trabalho em condições análogas à escravidão. A gente trouxe alguns dados também nessa pesquisa, a gente conseguiu levantar por ano de fiscalização quais foram os números de operações que encontraram trabalho em condições análogas à escravidão. Pode passar para o próximo, por favor. A gente conseguiu também ver quantos desses nomes foram incluídos na lista suja do trabalho escravo, e vejam os senhores também que nem é 100%, está bem longe disso, são só 61,5% dos nomes das pessoas jurídicas e pessoas físicas flagradas submetendo trabalhador em condição análoga à escravidão que foram, de fato, incluídos na lista suja, que é um importantíssimo instrumento para evitar que essas pessoas continuem tendo financiamento do direito de dinheiro público e participando de licitação. É só com a inclusão na lista suja que eles perdem a possibilidade de participar, efetivamente, de licitações, obras públicas e obter financiamento público. Pode passar, por favor. A gente também conseguiu traçar um mapa de onde é que estava a escravidão no nosso... onde é que está a escravidão no nosso Estado. E, vejam, senhores, não foi nenhuma surpresa constatar que o norte, a região norte do nosso Estado, é a que mais concentra trabalho em condições análogas à escravidão, e João Pinheiro foi o município com o maior número de ocorrências, dez, sendo que seis eram relativas à carvoaria. A gente também conseguiu traçar um mapa de quais eram as principais atividades. A principal atividade também não foi uma surpresa para a gente, era a agricultura. Dentro da agricultura, o maior número de ocorrências é no café. Foram 51 ocorrências no café. Então, vejam, senhores, que o café fica logo atrás da carvoaria, que é, no que diz respeito à atividade absoluta, é a que tem mais, 57 ocorrências. Depois, a gente tem construção civil, comércio, produção de alimento, fabricação de produtos, lavar jato, etc. E atenção para o fato do trabalho escravo doméstico figurar com sete resgates. Lembrando que Minas é o Estado que foi o primeiro Estado que organizou uma operação de trabalho escravo doméstico, o primeiro resgate é de Minas Gerais, no ano de 2017. Então, de 2017 para cá, a gente já teve mais sete resgates de trabalho escravo doméstico. Hoje mesmo, pela manhã, a gente teve uma audiência, num caso que a clínica assiste de forma jurídica gratuita, a vítima de trabalho escravo doméstico, e que, inclusive, ensejou uma parceria com o deputado Betão, que a gente agradece imensamente, num PL, num projeto de lei, para que a gente possa isentar de TCD aqueles imóveis que sejam dados como pagamento de trabalho em condição... como pagamento para indenizar essas trabalhadoras, que é a maioria de sexo feminino, que foram submetidas a condições análogas à escravidão. Pode passar. Aí eu fiz um... Só para que eu já falei, 51 ocorrências no Carfé, 57 na Carvoaria, a gente fez um mapa bonitinho. Pode passar. E aí o que eu falei, que em 99% das fiscalizações, a existência de trabalho em condições análogas à escravidão foi verificada quando havia submissão a condições degradantes de trabalho. E que seriam as condições degradantes de trabalho? Pode passar para o próximo, por favor. Eu trouxe algumas fotos, só para que os senhores vejam que não há dúvidas quando a gente fala de degradância, que a gente está falando de uma situação que ofende o patamar mínimo de dignidade de qualquer ser humano. A gente convencionou chamar de tripé da degradância, que seria isso. Todos os relatórios que verificaram a ocorrência de trabalho em condições análogas à escravidão verificaram, no mínimo, esses três elementos. Que os alojamentos eram precários, que não havia instalação sanitária e que não havia água potável. Então, acho que a gente pode ver que fica bem claro que esse discurso falacioso de que qualquer coisa é trabalho escravo, ele, na verdade, é isso aí, uma grande falácia para encobrir a realidade que, na verdade, é essa degradação completa do ser humano. Eu trouxe mais algumas outras fotos, só para a gente ver. Todas essas fotos são dos relatórios, todas essas fotos são daqui de Minas Gerais, de operações que foram feitas entre 2017 e 2022. A gente também conseguiu fazer um desenho de raça e de gênero. Também não foi uma surpresa para nós, que a grande maioria dos trabalhadores resgatados são pretos e pardos. A gente sabe que a escravidão tem cor, sim, ainda no Brasil. Ela sempre teve, ela continua tendo, muito em razão também da ausência de uma política pública que seja efetiva para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Pode passar. Além de tudo, a maioria desses homens negros escravizados, isso é importante dizer, são pessoas que completaram até no máximo o quinto ano do ensino fundamental, são pessoas que vêm provenientes de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, tanto aqui do nosso estado, quanto principalmente do estado da Bahia e do Maranhão. E a gente constatou, com relação ao gênero, a maioria ainda são homens. As mulheres, a gente tem 39 mulheres resgatadas na agricultura, 11 na carvoaria, 6 nos serviços domésticos e 4 na construção civil. Então, a gente pode ver que, quando a gente vai para os serviços domésticos, a escravidão doméstica contemporânea, ela também tem, além de cor, a maioria são pessoas negras, ela também tem gênero, a maioria são mulheres. Aí a gente trouxe os análises gerais dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta, também separado por ano, pode passar. E os valores de danos morais que foram colocados, os valores, não, os percentuais de danos morais que foram colocados em termos de ajustamento de conduta. Dá para ver que não são todos os termos de ajustamento de conduta que colocam danos morais individuais para esses trabalhadores, o que também é uma pena, porque os trabalhadores são escravizados e o dano moral coletivo acaba indo para a coletividade, e esses trabalhadores depois têm que vir a juízo, individualmente, poder pleitear uma indenização pela submissão a condições análogas à escravidão. Mas esse número tem aumentado, então, a gente tem visto que o Ministério Público do Trabalho tem atuado de uma forma mais efetiva para os danos morais individuais. Pode passar. O valor mais comum nos casos de danos morais coletivos foi de 10 mil reais. Nos danos morais individuais, variou desde 1.250 reais até 690 mil reais, mas vejam, senhores, que esses 690 mil reais é o caso da Madalena, que é um caso que é muito fora da curva, ele é muito maior do que é o normal, depois dele, a próxima indenização é de 300 mil reais, então, ainda é muito pouco para uma vida de escravidão. E acho que tem a mesma coisa. De valores em ACPs, eu trouxe aí o maior valor para o dano moral individual foi de 690 mil, o maior valor de condenação por dano moral coletivo foi de 500 mil reais. Acho que tem mais uma. Aí eu coloquei aí. A maior indenização por dano moral coletivo desde sempre foi de 500 mil reais, desde 2017, 500 mil reais, e é menor de 10 mil reais. e o valor mais comum de danos morais individuais ficou entre 2 mil e 10 mil reais. Isso pode passar, por favor. Pode passar. E é isso. E aí eu só queria finalizar dizendo que a gente tem uma atuação na Clínica de Trabalho Escravo e Trabalho de Pessoas da UFMG, a gente presta assistência jurídica gratuita para essas vítimas de trabalho escravo, mas a gente também participa ativamente da construção, digamos, de um mundo melhor e das tentativas de políticas públicas no sentido de melhorar a situação não só dos indivíduos que a gente atende, mas para que a gente possa modificar essa realidade coletivamente e melhorar a vida dos que virão daqui para frente. Então, muito obrigada pelo espaço, pela OITIVA. É um prazer estar aqui nessa casa. Obrigado, professora Lívia. Eu queria pedir desculpas aqui, mas o funcionamento da casa costuma agrupar diversas comissões. Então, a deputada Bela teve que ir para dar cor em uma outra comissão e o doutor Jean agora teve que sair para dar cor na comissão de cultura. Não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, acho que é importante que esse trabalho está reunido naquele livro. Isso. Eu sei o nome dele aqui. É o Retrato do Trabalho Escravo em Minas Gerais. Isso, o Retrato do Trabalho Escravo em Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de ir à Brasília no fim de semana, semana passada, segunda e terça-feira. Estive presente na Organização Internacional dos Trabalhadores, na qual nós entregamos o livro. Também no Ministério do Trabalho e Emprego, que, dentre outras discussões, fizemos também essa discussão do trabalho escravo e entregamos também lá o livro. Agradeço muito. Sua autoria, vamos dizer assim. E no Ministério dos Direitos Humanos, com o ministro Silvio Almeida, que se gostou muito e se interessou muito pelo projeto de lei sobre a isenção daquela taxa, do imposto sobre bens que são transferidos, que pensou em idealizar alguma coisa a esse respeito, que ajuda essa ideia, ajuda o projeto de lei que nós fizemos aqui, na casa, e que, se vier do Executivo Federal, muito melhor, porque a tramitação vai ser bem melhor e bem mais tranquila, sem correr riscos de iniciativa. Então, foi uma... As reuniões foram proveitosas e eu acho que nós vamos ter avanço nessa questão do trabalho análogo à escravidão. Também ficaram muito interessados sobre a discussão, principalmente aqui em Belo Horizonte, dando o aplicativo sobre as empregadas domésticas, que também entregamos lá o boletim da Tereza, Tereza Benguela, que ficaram também muito interessados. Então, a gente agradece a sua participação aqui na nossa oitiva, está registrado para os anais e para a gente poder avançar nessa discussão. Obrigada. Eu que agradeço, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, coloca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos.